Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Dedeus. E antes de começarmos a abordar o tema de hoje, eu quero dar um recado rápido. Todo mundo sabe que viver de monetização do YouTube hoje é muito difícil, ainda mais se você tem um canal de cunho educacional, que é o meu caso. Eu tive que procurar outros meios de gerar renda. A sorte foi que um amigo me indicou uma plataforma chamada Ike Option, que é conhecida também como Comércio Olímpico. Essa plataforma, a Ike Option, permite que você consiga trabalhar dentro de casa e gerar a sua renda. Inclusive, essa grana eu ganhei em poucos dias lá na plataforma da Ike. Então, eu recomendo que você conheça essa plataforma acessando o primeiro link aqui na descrição e entenda todo o processo, como fazer parte e como conquistar o seu dinheiro. Recomendo também, principalmente, para você que está desempregado. Beleza? Então, não esqueça de acessar o primeiro link na descrição. Então, bora para o vídeo. Bem, pessoal, esse vídeo é extremamente importante. Eu sugiro que você assista até o minuto final. Mais do que isso, eu sugiro que você compartilhe com seus amigos, familiares, nos grupos aí das redes sociais, pois assim você vai estar ajudando a propagar a verdade. Durante muitos e muitos anos, a nossa base educacional acadêmica foi rodeada de mentiras. Nem tudo o que foi ensinado nas escolas, de fato, aconteceu. Inclusive, o seu professor de história, a sua escola, mentiu sobre a proclamação da república. Durante muito tempo, foi ensinado nas escolas que a proclamação da república foi um ato amplamente apoiado pela população que via nas ideias republicanas a grande oportunidade de desenvolvimento econômico e social. Foi ensinado durante anos e anos que Deodoro da Fonseca era até mesmo entusiasta do regime republicano e que a monarquia brasileira representava a lentidão no desenvolvimento político, social e econômico. Foi ensinado que os brasileiros temiam que a princesa Isabel subisse ao trono fazendo com que seu marido, Gastão de Orleans, governasse o império. Nem tudo o que você aprendeu na escola, de fato, aconteceu. Primeiramente, quando o seu professor de história lhe dizer que monarquia é sinônimo de retrocesso, diga a ele que dos 10 países mais prósperos desse planeta Terra, 8 são monarquias. Se o seu professor de história ainda insistir nesse papo de que monarquia é sinônimo de retrocesso, diga a ele que dos 10 países que melhor pagam os professores, 7 são monarquias. O governo de Dom Pedro II teve sim seus altos e baixos, não foi tudo um mar de rosas. Mas é só fazer um comparativo. Pegue os 49 anos do segundo reinado e faça comparativo com os nossos últimos 49 anos, que corresponde aí de 1969 até agora, 2018. Você vai ver que a república aqui no Brasil não deu muito certo. Tem muita mentira em torno dessa proclamação da república. Na verdade, essa proclamação foi um verdadeiro golpe militar articulado por mentiras e informações falsas que conhecemos hoje como fake news. Pra quem não sabe, a principal característica de um golpe de estado é um grupo de pessoas que faz parte de alguma forma do próprio estado, como por exemplo políticos e militares, e que depõe um governo legítimo. E foi o que aconteceu naquele dia 15 de novembro de 1889. A proclamação da república foi um golpe militar realizado às pressas e que não teve de maneira alguma o apoio da população. Mesmo com os altos e baixos, a população brasileira tinha uma simpatia enorme por Dom Pedro II e essa mesma população era favorável à monarquia. Não houve revolta popular exigindo a queda de Dom Pedro II e clamando o nome de Deodoro da Fonseca. Inclusive, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi algo proposto tanto pelos conservadores quanto pelos liberais com o objetivo de encerrar as revoltas regenciais de uma vez por todas. Dom Pedro II, ao longo de 49 anos, soube governar de uma forma que depois de tantos anos, com os pontos negativos e positivos, a população brasileira ainda preferia a monarquia. Os conspiradores republicanos não estavam dispostos a dar a oportunidade a um eventual Terceiro Reinado. A ideia inicial era esperar a morte de Dom Pedro II para então propor a instauração da república, mas não foi o que aconteceu. Os republicanos tentavam, de todas as formas, fazer com que a legitimidade da monarquia brasileira fosse por água abaixo. É óbvio que o Segundo Reinado teve seus pontos positivos e seus pontos negativos, teve suas falhas e teve seus acertos, algo comum em qualquer lugar do mundo. Um dos principais eventos daquele período foi a Guerra do Paraguai, onde o Império do Brasil teve sua soberania ameaçada por um ditador maluco chamado Solano Lopes. Aquela guerra custou muito caro em diversos aspectos. A grande questão é que Dom Pedro II, na medida do possível, foi capaz de manter o Brasil relativamente estável. Mesmo com todos os problemas daquela época, Dom Pedro II foi capaz de mais desenvolver o país do que retroceder. Desde 1889, o Brasil, que não participou de uma guerra continental, que não foi destruído drasticamente como os países europeus durante a Segunda Guerra Mundial, passou por diversas formas de governo e diversas constituições que conseguiram destruir o Brasil, conseguiram minar o nosso país. Basta ver o resultado que o Brasil tem hoje. Um país que tinha todas as chances do mundo para ser um país de primeiro mundo. Conseguiram entender? Outra grande questão era que, naquela época, os republicanos exaltados esperavam por apenas um passo errado da monarquia brasileira para poder aproveitar a deixa e propagar, ainda mais, as ideias do regime republicano. Após a Guerra do Paraguai, as coisas ficaram tensas mesmo com o Império do Brasil conseguindo lidar com a dívida. As ideias republicanas chegaram até o exército, que ficou dividido. Parte dos militares do exército estava insatisfeito com algumas medidas adotadas pelo ministro de guerra. Essa parte do exército se sentia desvalorizada. Existia também aquele sentimento de que o Império valorizava mais a Marinha. Isso fez com que fosse criado atrito dentro das Forças Armadas. Outra questão que estimulou o golpe foi a abolição da escravidão. Dom Pedro II teve que lidar com a elite agrária que movimentava a economia do país utilizando a mão de obra escrava. A elite agrária brasileira que um dia apoiou a monarquia era escravocrata. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, sacramentou a queda do Império. Essa mesma elite, que ficou conhecida como republicanos de última hora, decidiu apoiar o movimento republicano esperando que fosse indenizada pelos escravos libertos. Isso foi claramente uma vingança política. Nenhum deles, mesmo com a proclamação da república, foram indenizados. Os brasileiros estão mal educados para a república. Ruim com a monarquia, pior sem ela. Essa frase foi dita por um militar, monarquista e amigo pessoal de Dom Pedro II. Sabe quem era esse militar? Deodoro da Fonseca. Deodoro era monarquista e o seu objetivo jamais foi derrubar Dom Pedro II e muito menos a monarquia brasileira. Deodoro foi apenas uma marionete utilizada pelos conspiradores republicanos. Infelizmente, a rivalidade entre dois homens, uma rivalidade de mais de uma década, decidiu o futuro de um país inteiro. Na manhã daquele fatídico dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, que estava muito debilitado por causa de uma doença, se deslocou de sua casa e se dirigiu até uma guarnição em uma praça no Rio de Janeiro e, lá, declarou a queda do então presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto. O cargo de presidente do Conselho de Ministros é equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Até aquele momento, Deodoro da Fonseca não havia proclamado a república e, muito menos, deposto seu amigo Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca apenas decretou a queda de seu rival político, o Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro II estava em Petrópolis quando recebeu a notícia do ocorrido e logo reconheceu a queda do Visconde e tentou achar um outro substituto que agradasse as duas partes. Porém, não deu tempo. Benjamin Constant e o jornalista Quintino Bocaiuva, ambos conspiradores republicanos, propagaram falsos boatos e mentiram para Deodoro da Fonseca afirmando que Gaspar Silveira Martins iria substituir o Visconde de Ouro Preto. O grande problema era que Silveira Martins, há mais de uma década, era também inimigo político de Deodoro da Fonseca. E pior, os dois disputaram a mão de uma baronesa. Silveira Martins acabou levando a melhor nessa. Não só isso, tem mais, tem muito mais. Os republicanos espalharam falsos boatos dizendo que Dom Pedro tinha ordenado a prisão de Benjamin Constant e de seu amigo Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca achou que tinha sido traído por Dom Pedro II e achou que seria preso e também não aceitaria ver seu principal rival político ocupando um dos cargos mais importantes do Império do Brasil. O que Deodoro da Fonseca fez? Pegou um grupo de militares, foi na Praça do Rio de Janeiro e lá realizou o golpe militar que hoje conhecemos como a Proclamação da República. Esse golpe foi realizado às pressas para que não houvesse comoção por parte da população. A troca de informações era algo bem lento comparado com os dias atuais. A população do Rio de Janeiro assistiu bestializada, de acordo com relatos, aquele pequeno grupo de militares republicanos tomarem o poder do Brasil. O velho senhor Dom Pedro II, que tinha parte do exército ao seu lado, tinha o povo e tinha a marinha, preferiu não resistir, pois não queria derramar sangue brasileiro em uma eventual guerra civil. Seria justo um pequeno grupo de pessoas decidir o rumo de uma nação inteira? Bem, os republicanos então prometeram um plebiscito popular para saber o que o povo brasileiro queria, a monarquia ou a república. Esse plebiscito de fato aconteceu, só que 104 anos depois, em 1993. Depois de mais de um século de manipulação, de mentira, de desinformação, o plebiscito ocorreu. Música 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 Música